Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões do Ipiranga, do Posto Ipiranga, os cartões de crédito Visa, Mastercard, cartões de crédito internacional, logicamente você pode parcelar com eles, e também sobre o cartão fácil Ipiranga. É um cartão pré-pago, onde você adquire ele pelo site do Ipiranga ou você também pode solicitar o cartão de crédito, tá certo? Então é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Então este é o cartão pré-pago Ipiranga que você pode solicitar pelo site, tá? Este você vai pagar a tarifa para solicitar o cartão e as tarifas de uso do cartão que está lá no site. Este eu não vou entrar muito no detalhe dele, porque é um cartão pré-pago. Nós vamos falar então do cartão de crédito do Ipiranga. Tem ele na bandeira Visa e na bandeira Mastercard. O cartão é internacional na bandeira Visa e Mastercard. Tem o Ipiranga Carbono Zero e o Ipiranga Carbono Zero 2.0 do Itaú, tá? Eles são controlados, o cartão de crédito, pelo Itaú. Já o pré-pago pela ACG, tá ok? Então eu vou mostrar para vocês que este cartãozinho, o Mastercard do Ipiranga, e vou mostrar para vocês os benefícios, que são muitos. E eu achei alguns muito interessantes por ser um cartão internacional. Vamos a eles então. Você clicando então no site www.ipiranga.com.br, vai aparecer uma página com abas. E aí você vai encontrar ali cartões. Solicite o cartão. E aí você escolhe pré-pago ou de crédito, tá? Se for de crédito, vai abrir a tela, você vai clicar em digitar seus dados ali e vai para uma análise do Banco Itaú. Sendo aprovado, você recebe em casa esse cartão aqui. Se for o Mastercard e se for o Visa, o Visa, tá ok? A cada R$ 1,00 gasto com esse cartão, dentro ou fora do Ipiranga, você pode acumular até 4km de vantagem, que é o programa de fidelidade do Ipiranga. Tem também desconto para serviço no seu carro, tá? Também com esse cartãozinho aí, o Ipiranga. O cartão é internacional, tá? E você pode parcelar até 12 vezes sem juros nos estabelecimentos que tem essa autonomia de parcelamento aí, tá? Você pode dobrar os seus pontos com as promoções do Ipiranga, que é uma por mês. Então, tem que acompanhar no site as promoções e você dobrar o quilômetro de vantagem. Com esse cartão, você também tem desconto no cinema. 50% na entrada, comprando com esse cartão no Espaço Itaú de Cinemas. E também no Teatro Itaú. Você pode solicitar até 4 cartões adicionais desse cartão. A anuidade do cartão Mastercard é R$ 121,80. Você vai pagar em 12 vezes, tá? De R$ 10,15. Então, R$ 121,80 é o total da anuidade. Em 12 parcelas, de R$ 10,15. O cartão Visa, a anuidade dele é R$ 140,40. Em 12 parcelas, de R$ 11,70. Então, a do Visa é um pouquinho mais cara, né? Porém, os cartões do Ipiranga, por ser um cartão internacional, é uma das menores tarifas de anuidade de um cartão internacional com os benefícios que eu estou falando para vocês e que eu vou falar ainda mais, que tem um aqui que eu acho importantíssimo, tá? Que é assistência gratuita. Eu vou abrir para vocês verem. Esse benefício é espetacular para quem tem carro, tá? Então, vamos a ele e a anuidade se paga, tá? Se você usar um serviço desse, a anuidade já está paga, tá? Se você for no cinema, aqui em São Paulo, assistir uma sala do Itaú de cinema ou um Cinemark Prime, você vai pagar R$ 38,90, R$ 50,90 em uma sala boa com desconto de 50%. Se você for em cinco cinemas, está pago já na idade, né? Eu faço questão de colocar aqui na tela, fechar a tela aqui para a gente ver junto esse serviço de assistência gratuita para o seu carro, né? Então, fechando a tela comigo aqui, vamos ver esse benefício. Assistência completa para seu carro, 24 horas à sua disposição. Conte sempre com um carro reserva em caso de roubos, furto ou imobilização de veículos. Conte também com um socorro elétrico e mecânico emergencial, troca de pneu furado e de vidros quebrados, chaveiro e um serviço de reboque para seu carro à disposição. Mais tranquilidade até quem não tem seguro. Então, observa que um guincho, que se o seu carro não tiver parado, você solicitar esse serviço e ele é gratuito, não é R$ 141,00, não é R$ 121,00 que você vai pagar com guincho e invocar o seu carro, não é verdade? Aqui ele cobra gratuito, né? Igual está falando ali, assistência gratuita para o seu carro. Então, eu achei esses benefícios desse cartão Ipiranga uma maravilha para quem utiliza os benefícios do cartão. É um cartão internacional que você pode usar aqui no Brasil e no mundo, você pode comprar em sites internacionais, parcelar, fazer o que você quiser com um cartão desse. O limite geralmente está vindo de R$ 2.000, R$ 2.200,00 quando solicita o cartão, dependendo do que você coloca no cadastro. Eu já vi cartões com R$ 35.000 de limite, mas já vi também o mínimo que eu vi, o mínimo que eu já vi foi R$ 1.100,00. O mínimo que eu vi foi R$ 1.100,00 e o máximo que eu vi foi R$ 35.000,00 num cartão do posto Ipiranga. Então, muitas perguntas que vêm é a seguinte, Leandro, vem fatura? Vem fatura se você solicitar pelo correio ou por e-mail, você decidiu pelo correio ou por e-mail. Solicitar a segunda via de cartão? Pelo telefone. Perdeu o cartão, quebrou o cartão? Por telefone. É uma conta digital? Não. É um cartão que tem o site do Ipiranga, onde você tem os benefícios pelo site, cadastro de um quilômetro de vantagem, e você tem acesso ao cliente do Itaú, ao site do Itaú ou ao site do posto Ipiranga. Então, esses aí são os benefícios do Ipiranga Mastercard. Saque nos caixas 24 horas e no Banco Itaú. Então, sacar nos caixas 24 horas e Banco Itaú. Para alguns clientes, vem a opção de crédito pessoal, de fazer upgrade de cartão. Então, depende da análise de crédito que é feita sobre você aí. Então, este é o cartão Ipiranga Mastercard. O Visa também traz os benefícios que está no site do posto Ipiranga. Tá bom? Ainda fechando com chave de ouro, agradecendo a todos vocês, meus amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda, aos novos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. São mais de 10 mil novos inscritos no canal por mês. E a todos vocês que estão gostando do nosso canal, sejam muito bem-vindos. E os meus amigos que já estavam aqui no canal, desde o início comigo, eu estou no meio e estou entrando também agora. Um grande abraço para todos vocês aí, de todas as cidades, do Brasil todo e do mundo afora. Nós temos inscritos nos Estados Unidos, em Portugal, em Miami, na Inglaterra. Então, para todos vocês que aí, manda abraço para mim aí também, pelo canal. Eu estou retribuindo para todos vocês. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus!